O som alto do tambor é a resposta para a dor de um massacre. A partir dali, os tambores começaram a ser tocado baixo. Por isso que hoje, quando se resgata essa memória, as manifestações dos tambores tocado alto. O quebra foi um momento de preconceito, onde vários terreiros foram quebrados, as imagens foram... as pessoas sofreram diversos tipos de agressões físicas, principalmente, por não poderem cultuar a sua ancestralidade. Quebra é o apelido dado para o episódio Quebra de Xangô. Em 1912, em Maceió, o preconceito e o racismo religioso marcaram a história. 150 terreiros foram destruídos. A história triste do passado fez nascer a ação Caravanas em Defesa da Liberdade Religiosa. Começou em 2019, por iniciativa do Tribunal de Justiça de Alagoas. Em lugares como este, o Centro Espírita que a gente está, a caravana vem, fala sobre racismo, discriminação e oferece serviços judiciais. Pela primeira vez, a Justiça Eleitoral foi convidada a fazer parte desse evento para falar e trazer democracia e cidadania. Isso marcou a história da Lagoas e acabou inspirando esse projeto. Obviamente, depois que a gente tomou ciência e consciência de que havia um nível de intolerância que a gente jamais imaginava que existisse. As pessoas tinham julgamento de cada um no seu cantinho. E hoje não. A gente percebe que de mãos dadas está exercendo o ofício mesmo de lutarmos por um país melhor e através do voto, né? E foi assim que o município Santana do Ipanema, de Alagoas, amanheceu. Com toda a teoria sendo tirada do papel. Na verdade, sendo impressa no papel em forma de título de eleitor. A comunidade conseguiu regularizar a situação eleitoral, atualizar os dados, tirar o título e ser atendida também pela Justiça do Trabalho, Defensoria Pública e pelo Tribunal de Justiça. É bom para a gente porque não vai para o fórum, né? Que é longe. Então aqui é bem melhor para a gente, né? Foi um evento em que o preconceito, o racismo, a intolerância religiosa deram espaço para a inclusão, respeito e cidadania. Quanto mais a gente estiver próximo do eleitor, quanto mais a gente estiver próximo do cidadão, é mais gratificante a gente participar e integrar a justiça eleitoral. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí